Antes da gente falar do ato do 7 de setembro lá em Brasília, deixa eu trazer aqui também a participação do Sebastião Coelho, ele que é desembargador aposentado, agora advogado e também participou da coletiva de imprensa hoje em Brasília. E eu quero dizer como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. O deputado Marcelo Van Harte, a deputada Bia Kis e a deputada Carol de Tone e eu assinaremos o pedido, portanto nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então eu quero dizer que da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do poder judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Está aí, Piotr, no seu comentário anterior, você listou ali os requisitos do impeachment, agora referendado então pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho. Assinam o pedido o Sebastião como membro da sociedade e os deputados Marcelo Van Harte e Carol de Tone e Bia Kis, se não me engano, porque os senadores não podem assinar se não ficam impedidos, obviamente, de votar o processo de impeachment de ministro supremo se dá no Senado. Mas o que o doutor Sebastião faz menção aí, e é extremamente importante, ele diz assim, os desembargadores e juízes de primeira instância, desembargadores de segunda instância e juízes de primeira instância, hoje são desrespeitados pela população porque há uma, digamos, uma comparação com o que acontece nas Cortes Supremas, nas Cortes Superiores de Brasília. Mas não só isso, por mais que um juiz dê uma decisão técnica na primeira instância, em que ela seja refeita ou não, e seja referendada pela segunda instância também de forma técnica e jurídica, isso não quer dizer absolutamente mais nada hoje no país. vai ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal e o entendimento costuma ser político, porque essa foi, inclusive, a denúncia que fez o senador Rogério Marinho. Nós temos Cortes que ficaram politizadas e tem um problema, a política, a natureza da política, ela é assim, ela cede, ela avança, enfim, é da natureza da política. Por quê? Porque ela é suscetível a pressões. O direito não poderia ser tanto porque ele tem que seguir apenas a lei e a lei não é flat, a lei não vai ficar cedendo, não, lei é lei. É exatamente essa crítica que se faz hoje ao Supremo Tribunal Federal, porque ele interpreta demais. Ele deixa a lei muito flat, agora eu aplico, depois eu não aplico. Não, ele não pode fazer isso, muito pelo contrário. Mas aí, voltando aos pontos rapidamente, como é que o Rodrigo Pacheco vai dizer que não houve violação dos direitos humanos do direito legal? recentemente, por indecisões do ministro Alexandre, que não houve abuso de poder, que não houve prevaricação no caso do Cléreston, que parlamentares não estão neste momento sendo afrontados nos seus direitos. Quer dizer, vai ter que dizer não a tudo isso. O Pacheco vai conseguir fazer isso daqui porque agora não está só fundamentado, mais ainda fundamentado. Tem pressão e apoio cada vez maior. Aliás, eu fiquei sabendo que devem chegar a 33 senadores ainda hoje à noite, ou seja, 33 para 41 está diminuindo, que é o mínimo para ter a admissibilidade do processo.